Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um arroz cozido na panela de pressão em um minutinho. Querem ver? Bom, vamos à receita. Aqui eu coloquei duas xícaras de arroz. Eu costumo lavar, mas quem não lava não tem problema também, vai do gosto. Agora eu acrescento óleo também a gosto. Como eu gosto umas coisas mais light, então eu coloco um fiozinho só de óleo, que também não vai interferir muito, tá? Alho socadinho. Aqui pode colocar um dente de alho. Aqui eu coloquei um pouco mais, porque eu gosto de alho. Como eu coloquei duas xícaras de arroz, eu vou colocar três de água à temperatura ambiente. Então se vocês colocarem três xícaras de arroz, serão quatro xícaras de água. Cinco xícaras de arroz, seis xícaras de água. Normalmente eu faço mais, né? Mas hoje é só pra demonstrar, eu fiz duas xícaras, tá bom? E sal a gosto, tá? Agora nós vamos tampar, levar ao fogo alto. Assim que pegar pressão, é um minuto. Um minuto mesmo, tá? Depois a gente volta pra ver como ficou. Agora o arroz já está cozido, vamos abrir. Cuidado pessoal com a tampa da panela. Só retire mesmo com segurança quando não houver mais pressão. Porque quem é iniciante, talvez não saiba disso. Olha o arroz como ficou. Pode substituir por óleo de coco também, óleo da sua preferência. E fica mais saudável. Eu também acrescento aqui, de vez em quando, cenoura ralada. Cenoura ralada, põe o milho, em lata. Aí você vai pondo de acordo com a sua criatividade e gosto. E aí pessoal, gostaram da receita? Olha, isso daqui é mamão com açúcar, hein gente? Rapidinho, tá? Se gostaram, vocês inscrevam no canal, dá o seu like, ative o sininho. E bora lá fazer uma próxima receita bem facinho, tá bom? Tchau, tchau.